Graciele faz revelação que choca, Zezé. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, vocês se inscrevam, dá aquele like, deixa o seu comentário. Todo mundo sabe que Graciele veio de uma situação muito humilde, muito humilde mesmo. O pai dela era doente, ficava em casa, a mãe trabalhava no escritório de contabilidade, Graciele dançava em banda, não é? Pra botar dinheiro dentro de casa, não é? E aí ela tem pessoas que esquecem as suas origens. Ela nem gosta de falar do passado dela. Hoje, ela vive esbanjando riqueza e humilhando os locais pobres, mais humildes. As pousadas, tem lugares que Zezé toca em cidades grandes, mas tem lugar que ele toca em cidades pequenas. Aí são pousadas mais simples. E ele bota na cabeça que ele vai ali pra trabalhar. Mas disse que ela humilha, fala mal da comida, fala mal do local. Há pouco tempo, teve um problemão sério que envolveu o prefeito do interior, vereadores, tudo. Zezé só faltou ser botado pra fora, varrido de vassoura e pedindo o dinheiro do show que ele fez, não é? Pois é. Então, Zezé aí perguntou pra ela. Graciele, você esquece de que foi pobre, não é? Você precisa ter um pouco mais de humildade. Se eu fosse pobre, você estaria casado comigo? Ela tentou enrolar pra lá e enrolar pra cá. E ele disse, não precisa nem você responder que eu já entendi tudo. Pois é. O interessante é que ninguém arranja amante mais velho, pobre, né? Só que é rico e famoso. Deixe aí o comentário de vocês. E aí, com isso, caiu a máscara dela, né? E aí, com isso, caiu a maiscara dela.